Galera, vocês não vão acreditar, há pedidos dos pessoais aí nos comentários do YouTube Passaram o nick aqui de um cara mono Zyra pra gente analisar O nome dele, galera, é nada mais nada menos que Albert Perigoso Ele se encontra lá nos meados do Ferro 4 Não sei se ele é o cara que mais tem de maestria de Zyra no mundo Porém, ele tem bastante, que é 2.8 milhões E ele faz algo exótico que eu quero mostrar pra vocês, beleza? Galera, eu achei, né, que o Albert Perigoso jogava de Zyra Sup Porém, já entrei no jogo aqui com ele me surpreendendo Ele faz nada mais nada menos que Zyra Midi Marquinhos, por que você tá assistindo a gameplay de um cara que é ferro? Amigo, a gente tem que aprender com os caras que são os monos Que mais tem maestria com o seu boneco Às vezes até aprender o que não fazer, o que fazer Qual itemização, qual a runa, qual a build, qual o comportamento deles na lane O que que eles comem, o que que eles pensam Então aqui agora, na tela pra vocês, em primeira mão Albert Perigoso Bom, ele sai da base, galera Compranel de Dora Duas poção de vida Beleza Cara, eu sei que o nosso foco é o Albert Perigoso nessa análise, galera Mas deixa eu ver o que aconteceu nesse top aqui Antes de tudo, como que um time morre em nível 1? Ele foi visto aqui, né, mano? Mistoga contra o Tupapa Nome Toca O que ele quis dizer com esse nome, hein? Toma um stun Auto-ataque Auto-ataque E ele recua certinho, esse cara sabe jogar de Jax, hein? Aí ele volta Auto-ataque Auto-ataque Deve que vai ligar o E agora, porque o cooldown tá voltando Voltou o cooldown E aí, o Timo é idiota ou o Mistoga é um gênio, né? Começamos com esse... Esse brinde aqui, esse bônus Vê o C1V1 macio E o cara pinga esse... Cara... Cara... Juro pra vocês que eu suspeito que esse cara é Smurf E talvez esse cara é um dos responsáveis do Vocorvo fazer o Smurf reverso Sei que não tem muito a ver com a análise aqui, o Vocorvo Porém, galera O Vocorvo só faz o Smurf reverso Porque quando ele ia pegar prata pela primeira vez Um cara que era do Rayelo Caiu numa Smurf no time dele Amassou ele na partida Aí, com isso, o Vocorvo se revoltou E fez o Smurf reverso Vou deixar o link aí das análises do Vocorvo Pra vocês logarem sempre Por que que eu suspeito desse Jax? Olha o flash rápido que ele deu A troca no limite da torre que ele bateu Sem tomar o inch da torre E ele pingou que o cara gastou em spells Eu não vejo os caras no ferro fazer isso Vamos voltar pro Albert perigoso 2.8 milhões de maestria de Zaira no ferro A gente quer aprender com ele Mas, ei, Jax Estou de olho em você Quem vai encarar o campeão? Bate paradinho pra garantir o segundo Nossa, nossa Nossa, pera Nossa, vamos lá, galera Aqui você vê que o Albert, mano Ele é true ferro mesmo Ou ele tem um pensamento diferente aí A primeira skill que ele acerta no cara Dropando o cometa Ele instantaneamente usa o Ignite Porque esse cara, ele é um idiota Rapaz, você tem que pensar fora da caixa, mano O Ignite volta rápido 180 segundos Ele já usa na primeira troca rápido Porque é o Ignite pra dar poke E falar que você nunca usou Um Ignite desse pra dar poke Garantiu o quarto minion Ele bate parado mesmo É o jeito que ele decidiu Pra garantir assim Que não vai errar o auto-ataque Ó, ele prende Ele bate parado Auto-ataque Olha o Ignite Olha o flash dessas feras Easy Abate pro Albert Ah, mas que Albert é esse? Cara É o Albert perigoso Easy kill Tudo bem que ele poderia ter dado uns passinhos ali Pra trás Pra não apanhar tanto pro Ione Mas é aquilo que eu falei pra vocês Ele quer garantir que o auto-ataque vai sair Tô de olho e não sei, viu, Jax? Tô de olho e não sei, velho Ah, tá deixando a wave voltar, né? Oxe, o Albert caiu? Não, ele fica safe Espera os cooldown Perdeu a catapa Mas aqui ele precisa só garantir o push Mais nada, bebê Garantir o push Albert, vamos pra base agora? Vamos ver se ele vai ter esse reconhecimento adulto Beleza 11 de farm 600 de gold Aqui agora a gente quer descobrir O que que ele builda nessa Zyra, galera Eu confesso que eu não sei Mas talvez uma Rilaizinha Uma Leandre É o Dream do Dreamzinho, beleza? Para Para Ele tinha 650 aqui no total Ele gastou tudo Ele comprou a Daga Que vai dar 12% de velocidade de ataque Mais espada longa Marquinha agora Eu tô achando que esse cara é idiota Para de ser ignorante O encabulado Para de ser ignorante Cara, o ataque speed da Zyra Vai fazer ele bater mais rápido Eu reparei que ele é um cara que dá bastante auto-ataque A espada longa vai bufar o seu auto-ataque Será que essa adaga, galera Dá ataque speed pra planta? Alguém tem essa informação? A gente tem que pensar fora da caixa Pra descobrir o porquê Ó, sim É sério que aumenta mesmo? Ó, a galera tá falando aqui no chat, YouTube Que aumenta a velocidade de ataque das plantas Mas eu não sei se eu confio Eu não sei se eu confio, não Mas vamos acreditando Hashtag confia Bom, ele mantém o chicote de espinho Mantém a pressão E galera A mana dele já foi pro beleléu, mano O cara não tá fazendo item de mago Não tá tendo mana nenhuma Tá ligado Enquanto isso, mano A Morgana não para de cair, hein, mano Mas a gente vai querer ver Essa itemização aqui do Albert, véi Que eu fiquei curioso, tá Com ele sem mana pra puxar o wave, véi Enquanto isso, ó Ele aproveita Ó, o Ignite com auto-ataque Se ele matar é por causa do dano do auto-ataque Quase, mano Quase Mesmo sem mana Ele tinha um auto-ataque bufado Com um pouquinho a mais de dano, mano Mas quem sabe Se ele não tivesse poder de habilidade Teria dado o dano necessário, né Olha isso Se ele não erra Ou ele tem um macete, hein, mano Mecanicamente com boneco Também, né, véi 2.8 milhões de maestro Não é pra qualquer um Se ele andar reto É que ele sai vivo Show de bola E a wave ainda vai voltar Boa pra ele Ou o Jax vai roubar a wave dele Ou o Jax É sacanagem Se encostar na wave do irmão, véi Pode pegar só a catar Ou é sacanagem Se encostar na wave do irmão, véi É sacanagem E galera Após sair da base Albert Perigoso faz Tunelizador, véi Tunelizador, galera E na descrição do item Tem algo escrito, galera Nota Qualquer coisa Pode virar uma arma Nas mãos certas Cara Uma tesoura Que é pra cortar papel Tem cílios Vira uma arma Cara Às vezes uma banana Eu já vi num filme Uma banana virando uma arma Agora eu entendi Por que que ele builda isso Que é pra literalmente Virar uma arma Na mão dele Tomou o levantamento Juntamente com o ultimate do Ione Tomou o Ignite GTV Felipe vai pra cima Que é da dive Vai da Vai da dive Porém também vai morrer Foi em busca do neutralizado E conseguiu, véi Cara, alguém consegue decifrar O que que ele vai buildar, galera? O que que dá pra fazer Com o tunelizador? Dá pra fazer hidrante titânica Dá pra fazer Esterac Excoplaca Que mais que dá? A gente vai descobrir ainda, mano A gente vai descobrir ainda Mas O por que que ele builda isso, véi Eu queria muito Conseguir fazer Perguntas pra esse rapaz Pra gente entender Ele já chega Mantendo a pressão No mid E ele fica bem safe Repara, ele põe as plantas Pra fazer o trabalho Ele usa as skills de longe E fica assim Tá Aqui ele usou Ou foi bisclick Esse flash Ou ele deu uma assustada Ou o irmão veio do lado Fez uma graça Apertou os botão Ou ele ficou realmente com medo De tomar aquele Knuckle Up, cara Cara Eu acho que ele só assustou Viu, galera E eu percebi algo Mais uma vez Que eu não sei se vocês notaram Sempre quando ele acerta A skill E o Ignite Tá up Ele usa Ele usa Então assim, mano O cara não perde a oportunidade A skill A spell Tá up Ele tá usando E é isso, mano E é isso, tá ligado? Ó, o teammate Já no meio da wave Viu que o Yone É um pouco de perigo Ele devolve aquele auto-ataque Porque tá bufado Mantenha a press Se ele tiver mais um pouquinho De mana Ele mata Mata Flash do Yone Ele pode estar usando as plantas Ele usa o auto-ataque Mas ele vai acabar sendo solado Mas talvez a planta completa A planta completa Juntamente com o Minion O Karupo na hora, galera Ele sem dano de AP Faltou dano pra matar, véi Mas foi NT, né, galera? Foi NT E agora ele volta simplesmente Com um tomo amplificador E aí? Ele percebeu agora Que tá com o campeão errado E tá vendo de mudar a build Ou tudo faz parte do plano dele Que às vezes ele pensou Putz Faltou aquele pouquinho de AP Pra eu matar ele Comprando esse pouquinho de AP Agora ele garante Vamos descobrir Tem 3 kills 2 mortes E tá um pouquinho de farm atrás Mas ele não deixa De devolver dano no inimigo Caramba Esse Felipe é folgado, hein, véi Você vai deixar, Albert? O perigo não é você, cara? Pode dar B Pode sair no rio Pra ver se pega uma fruta Ou ajudar o jungle Mas ele quer impor o ritmo no mid, véi Olha o dano das plantas agora Com um pouquinho de AP Matou Uai, Albert Esse R não pegou nele, não E lá no top O Jax continua amassando, hein, véi Dobro de farm já Albert perigoso Galiza 2.8 milhões de maestria no ferro Tô aprendendo tudo Todos os conceitos com ele agora Tá bom? Talvez agora a gente descobre O que ele vai buildar Dá pra ter uma certeza? Tá Esse aqui eu não esperava, não Machado terrestre Vai dar 15 de dano 25 de velocidade de ataque Galera, se eu não me engano Ou ele vai querer mudar a build Com esse machado Limite da razão Trinity Ou Eu acho Não tenho certeza Acho que esses itens aqui Faz ex-coplaca, mano Eu lembro que eu buildava pra Nock É um item bom pra lutador Que precisa apertar R toda hora Mas assim Por que que ele quer fazer Spazider, irmãozinho? Por quê? Tá ligado? E paz Galera, esse cara ganha jogos Paz Tá ganhando lá no ferro, né? E repara do Ignite que eu falei Sempre quando ele acerta a skill E o Ignite tá up Ele usa, mano Deu o dano Saiu correndo Caramba, o Mion é muito roubado Aqui agora ele tem que puxar e recuar E ele pode estar tomando aqui agora Do Timo Tadinho Utou no pé Na hora a ult dele levantou Morre no Poison Morre no Poison, velho Pô, mas e aí? O Jax não avisa minha nem nada O cara tá jogando 2x1 no mid É complicado, velho Esse tipo de gank é complicado Beleza? Acho que ele tá jogando no volante Será, velho? Pelo menos enquanto isso O Jax maceta a torre Pega muita barricada E vai levar a torre, hein, mano? Muito gold, velho É só punir o Timo agora Vamos ver? Flashou, tá bom Tá bom, tá bom Meu Deus, ele quer mais Tá? E olha a primeira movimentação De move dele, hein, galera Foi o Arda dentro do Dragão Pensando nos objetivos Pro time, velho O Viego tava fazendo o objetivo Na parte de cima Então ele guardou na parte de baixo Pra garantir a visão Mas aí ele é pego E aí? Peraí, Albert Você gastou esse seu flash aonde? Eu não vi você gastando esse flash É isso? Peraí, para tudo Para tudo Ele guarda Aí ele vem andando pela lane Olha o perigo do Albert aqui agora Ele chega Ah, tadinho, galera Aquele primeiro flash Vendo esse aqui também Eu acho que ele Ou tem o dedo gordo Ou tem o dedo magro Eu, às vezes, sofro do dedo magro, mano Que às vezes eu quero apertar um botão Eu aperto o outro Às vezes ele ia apertar E Que era a skill de prender o cara no chão Aí ele apertou o D Repara que é logo abaixo É logo abaixo, velho Perdeu um pouco de barricada mid Porém o Jax vai chegar pra completar E esse Jax eu já tô suspeitando dele Desde o nível 1, viu? Desde a troca dele nível 1, mano Um dos culpados do Vokur Fazer Smurf Reverse aqui, viu, galera? Na partida, velho Um dos culpados Você não me engana não, viu, Jax? Você não me engana não, velho Ele comprou o item dele, galera É isso mesmo É isso mesmo Vamos ler o item Albert Perigoso, mano Com seus 2.8 milhões de maestria de Zaira no ferro Ele simplesmente Builda Excoplaca Experimental de primeiro item Será que ele tá experimentando? Não sei Mas o item dá dano de ataque Velocidade de ataque 300 de vida Olha ele Deixa eu ver ele na jogada antes Ó, ele ganha o ataque speed E move speed da ult, ó Por causa do item, né? Mas o que ele faz com isso? Vamos terminar de ler o item Exco carregado Suas habilidades ultimate Recebe 30 de aceleração de habilidade Ou seja Acrediteu que ele quer mais CDR no ult, né? Então ele quer ultar Pra sair, se posicionar, ficar bem Ele usa bastante os auto-ataques Então o ataque speed vai tá ajudando nisso Mas assim, galera Eu sei que eu não sou especialista de Zaira nem nada Eu não quero me passar um cara, né? Ignorante, arrogante Mas será que ele tem certeza? Esse é o melhor item pra Zaira? Né? A gente tem que parar de ser ignorante E pensar, mano Do porquê que ele tá buildando Para de ser ignorante O chat manda, ó Cara, o ignite dele Todas as vezes que eu vi ele usando Foi exatamente assim, galera Tipo, se tá up Ele tá usando, véi E olha o bait aqui agora Faz silêncio Eles puseram uma ward Os caras vão querer tirar a ward Nessa... Cara, dano não falta E perigo é com ele mesmo, viu, véi? Ele é um cara perigoso, o Albert Aí ele luta pra assustar o menino da torre E já puxar um pouco a wave Aí ele já luta pra ganhar o move speed O ataque speed que ele queria Pra também puxar a wave mais rápido E agora, José? Ou melhor, e agora, Albert? Foi bait, foi bait Baitou E repara os ataques que ele usa E o Viego chega E o Coruja vai querer tirar a ward Antes de... Caramba, Coruja Mas aí... Você morreu porque você quis tirar a ward, ó Nossa Nossa Aqui acabou, galera 6 mil de ouro o time dele coleta Só nesse bait dele A galera acha que é fácil matar a Zaira do Albert, galera Porém Ele fica tanque com esse item, mano O cara tem um item que vai dar 300 de vida Pra ele Albert, eu acho que você precisa ir base Eu acho que você tem que ir base Ah, ele queria aproveitar as plantas Ele queria aproveitar as plantas que estavam no chão Mas o que elas fazem? Deu um pouquinho de dano Visão É isso, né? Ó o Fernando Marquinhos, você tem que parar de ser ignorante O Ignite O Ignite, quando ele usa a skill É pra aproveitar 100% do dano do Ignite Se você solta o Ignite no final Vai aproveitar só 80% Absorve legal? Faz sentido Faz sentido Ultimate A Zaira tanca um pedaço Todo mundo na proteção aqui do galho Levantou Tem os cooldown O Albert ou não tem? Tem, não tem? Quer atacar? Ele fica meio perdidinho Axi, Albert Cara, os caras dão ferro é bonitinho jogando, né? Os caras dão ferro é bonitinho jogando, né? Troca o disco, pediram Olha o Jax, olha o Jax Só repara o Jax Se a gameplay dele não é diferente comparado aos outros ferros Safado Engraçado que eu caí com o Jax agora na partida, galera Sei que não tem a ver com o jogo aqui Mas o Jax que tava no meu time não fazia isso aqui Que esse Mistogan tá fazendo No ferro, velho Ele não tá fazendo Ó, ele dança Ele dá B Ó o galho, coitado O Endzica Agora chegou o perigo Flash com a ultimate Vai levantar Fica fácil pro Jax completar O Albert ganha o move speed Atac speed Ele aproveita pra puxar Olha o flash do Jax Ó o pulinho pra sair rápido Ó, tá bom então, viu, Jax E, cara Reparei que ele é um cara que só vai pro mid mesmo, hein, mano O máximo que ele sai da lane pra dar move É pra guardar dragão O bagulho com ele é mid E olha o arã que fica no mid, velho Ó Ó o Jax, safado Mano, e o Albert só na contenção e nem em cima, hein, mano Deixa eu até diminuir isso aqui pra ver O Jax foi pego O Albert tá na área Ele invoca as plantas Mas ele sabe que não tem muito o que fazer, mano Mas ele tem ult Ele tem ult, um milagre, um sonho Usou tudo na caixa Olha o dano Imagina se ele tivesse um AP Vai no outro ataque, pai Beleza, o Jax chegou a completar Ah, esse Jax só papa, hein, mano O cara chegou papando a skill tudo, Albert, hein Mas que doideira, mano Vocês viram que, mesmo assim, a Zaira dá muito dano Mesmo que essa build Que essa build Essa build é diferente, mano Vocês conseguem ver que ela tá dando dano mesmo assim, mano Também a botinha, mas esse outro, isso aqui, né Vocês viram que eu quase fui ignorante, né, mano Exótica Eu quase fui ignorante aí, mas Né Galera, no seu ferro, né No seu elo do ferro É isso aqui mesmo que eu tô vendo da caixa, mano A caixa tem 58 de farm, cara Aos 21 minutos, velho O cara farma um minion a cada 4 minutos? Não, sei lá Perdi a conta matemática Sei lá Sei lá Cara, o que é isso, velho E tem item fechado, mano E paz, velho Ela tá com os itens parecidos do Jins, você vai ver Bota, bota Um item fechado e metade dos outros Tá quase o mesmo ouro que o cara Olha a ult dele, do Albert perigoso Move speed, ele pode tá saindo das skills Mas ele toma mesmo assim Ele tá tank Ele vira skill, mas morre Quem falou Relay, galera, acertou Que o segundo item do Albert foi Relay Mano, item excelente pra Zayra Excelente Ele sabe o que ele tá fazendo Ele tem 2 milhões de maestria Ele sabe o que faz Pergunta true mesmo O W dela não escala com AD, não? Não sei E essa é também a minha dúvida Digita aí você nos comentários do YouTube O ataque speed Acelera o ataque speed das plantas da Zayra? Eu realmente não sei Já deixa nos comentários aí E fala Marquinhos Tem que parar de ser ignorante E ele chegou pra inovar, mano Bota fé Ó, ó ele Viu a brecha de fazer o Kain ser pego Deu todo o dano Ativou o barulho ainda de caneca Ó quem que vai pegar a sobra, né? No nome desse cara Tinha que ser mistoga, não Tinha que ser papa sobra Bom, e o farm do Albert A gente comentou pouco também, galera Ele tá com 92 de farm Aos 24 minutos Porém Ele não deixou de pôr pressão no mid E ele foi sendo campado, mano Teve muito gank até do próprio time nele, velho Então ele fez o que dava E esse Ione era muito agressivo Tadinho Punha ele pra correr toda hora O Albert quer pica? Talvez ele merece, né? Então vamos ver Vamos ver direitinho aqui Nossa, o que que tem um dinho ali até agora, galera? Olha a bagunça Vamos ver Enquanto isso, mano O Albert dando aquela volta, hein, mano E o Jax vai chegar pra contenção Rapaz, e ele farmar de ângulo, hein, mano? Ele pegou aqui o Arogejozinho Acho que ele chuchou até um blue ali Tá fazendo red E o Viego não gosta, não, mano O Viego percebeu, viu? Enquanto isso, tem minion morrendo mid Mas ele garante o buff pro seu time, mano Lembrando que todos pegam esse red, ó Todos, né? E o Viego, enquanto isso, morrendo pro time Hum, sai o vivo bem low, hein? O time tem flash? Não E o time não para O time não para Ligou o W pra ganhar movie speed Olha o flash do Jim Olha o flash do Jim E onde que o Albert foi, gente? E tá roubando a díngua do cara Cara, geralmente eu fico brabo, hein, Albert Quando os caras ficam roubando minha díngua assim, mano Sorte que o céu, Albert, velho Vou passar um paninho, velho Mas se já tá folgado, já tá bem, mano Quer pegar um, pega Agora pegar tudo O que ele vai buildar, hein, mano? É item que ele quer fechar Se ele roubar a galinha aqui, eu vou quitar Safe, humilde Pelo menos a galinha não rouba Ele vai chegar pra completar? Não, mas ele quer mesmo é pegar o golem Com o viego do lado Cara, tô achando que o Albert, ele tinha que ser jungle, viu, galera? O boneco dele é das plantas, pá Floresta Invoca, planta Enquanto isso, tô de X lá, mano 19 kills, né, velho? Com 4 itens E o Albert vai dar base E ele sabe que o próximo perigo aqui vai ser o Baron, né, mano? Então ele já, ó, chucha pra lá E ele quer... Mano, faz tempo que eu não vejo ele farmando um minion normal, viu? É só jungle mesmo Enquanto isso, os caras lá, ó Enquanto isso, os caras lá, ó Arongueja e trem Plantinha Agora eles podem só fazer Baron Vamos ver se é isso que ele faz Não Ele vira pra ajudar Ele luta o nada Mas, porém, fez zone pro viego sair vivo Tem que ver esses lados Enquanto isso, o Jack está lá na base Como é que tem uma caixa aqui Enquanto o Jack está matando todo mundo lá na base? O Jack vai dar GG Ele vai dar GG Mas o Albert, ele encontra o perigo Ele sabe que tem a caicida pra lidar Não passou por visão Mas ele suspeita dela Ele vai atrás Ele vai atrás Ele vê a parte de baixo Já que o time está tranquilo lá em cima Mas é em cima É em cima, Albert A caixa para o beiro E ele vai atrás da caixa Ele entra nos matinhos aqui embaixo Ele não pinga nem nada Ele não suspeita nem nada Ele checa esse mato E ele volta Porque ele viu a caixa E ele volta pro Baron Depois de dar todo esse passeio Marquinhos Passeio? É Passeios É? Então vamos lá Ele vai fazendo aqui legalzinho Easy, né? Cara, enquanto isso O Albert nem vai base fechar O item dele, guys Ele continua mesmo Roubando a jungle do cara Pra aproveitar o momento Será que ele vai buffar os Minions top Pra manter a pressão? Parece que sim Aqui onde você arrumou essa perora Pra analisar Mano, foi nos comentários Da galera do YouTube Inclusive, já deixa o seu comentário Caso você queira que a gente analise alguém Aqui agora foi o Albert 2.8 milhões de baixa Flash agressivo Pra ir pra cima Bateu parado Que é o jeitinho que ele gosta Move speed do Excoplaca Quase pra sair vivo Porém tomou o slow do time Mas ele fez o buff necessário Matou um E vai ser o Winions Winions, galera Esse aqui É o Albert Perigoso Nos meados Do ferro Com a sua Zaira Insana Não é o que mais tem maestria Mas ele tem bastante E o cara faz Excoplaca Primeiro item Gostaste? Já deixa algo nos comentários E aquele like A gente vai fazer o VAR, galera Nesse Jax Pra ver se era Smurf, tá? VAR na tela, viu, galera? VAR na tela Cara que tem 38% De Winions no ferro Ia jogar igual esse Jax Jogou Vamos ser sinceros Não é possível, velho Aí do nada O cara é MVP de Vlad 28 barra 2 Aí joga de Chivan Mana Ó, Flash no D Do nada faz umas Yumi Ó, Flash no D Ó, tudo MVP, velho MVP Caçadinho Sem morrer Aí ele joga de Darius Também De... Ó, aí do nada Ele joga de Yumi Eu acho que essa Yumi É a true carcaça Tá ligado, velho? E, mano Esse pack ele joga de Yumi Pique Vocorvo Pique Gordox Ele nem sai de dentro Da pessoa, velho Aí do nada Joga de Ireria Perfect KDA Aí ele vai jogar de Yumi Conta de namorado Será que é isso, galera? Do nada faz um lecinho Eu falei pra vocês Que esse cara era Smurf Deixa aí nos comentários É Smurf ou não é? E aí, mano? Quem que é você Jogando na conta aqui Do Mono Yumi? Quem que é você, mano? Olha isso Vai jogar de Yumi Perde todas, mano Todas Aí do nada MVP É, sei não, velho Pelo barulho da Cuica Pelo andar da Carruagem Pelo barulho da Seriguela Vai aqui, velho Sempre em décimo É sempre o pior É sempre o horroroso Da partida Ei, Mistoga Quem é você? Quem joga na sua conta? Eu vou descobrir Eu vou descobrir Eu vou descobrir